Galera, se você gosta de esportes, então vai querer apostar no jogo de CSGO. Você vai encontrar um bookmaker confiava no 1xbet, clicando aí no link da descrição. E isso não é tudo, você pode usar meu cupom promocional, a Lê Arts, que vai me ajudar e obter um bônus de depósito de 100 dólares. Vai em frente e aposta no seu time favorito. Um atrás, um atrás. Um atrás, um atrás. Um atrás, um atrás, um atrás. Um atrás, um atrás. Um atrás, um atrás. Eu vou. Um atrás, um atrás. Talvez um atrás. Sim, um atrás. Que isso me deu! Eu tenho certeza. Vans clear. Vamos lá, qual que nós vamos tirar aqui, véi? Qual que nós vamos tirar aqui, véi? Ô, meu irmão! Tirar esse aqui já foi, né? Esse é esse cai do caralho, véi. Esse aqui já foi também. Esse cai do caralho aí, véi. Se foda, véi. Nós é Cade Star, meu irmão. É, é verdade, véi. Essa porra aí, véi. Esse cai no pau, véi. Tá me devendo dinheiro. Vai, vai, vai. Vai, tio. Esse aqui já foi, hein. Removir. Você da puta! Nossa, tô ficando maluca. Se eu tirar esse cai, eu vou raspar essa bosta, véi. Essa merda daí, véi. Essa mão só é saudável se a água estiver indo pro norte, né? Ah, sim. Pro sul, não. Pro sul, não. Nada contra os sulistas. E outra. Falam também... Rola essa lenda que... Olha o Dead Fox. Que isso, mano. Mano, você vai fazer merda, irmão. Com molhinho, era muito gostoso, véi. Sim. Da porra! Ó a galinha bugou, Gal. Cara... Vou pro 3D, mano. Mano... Que isso? Ela tem uma galinha de duas cabeças. Cara... É uma galinha de duas cabeças fazendo a pomba gira na versão galinha gira, mano. Que isso? A galinha dá respawn? Não! Ela tá lá indo! Ela vai ficar lá, mano! Um lado. Um top cut, meio. Vou pro 3D, eu acho. Um lado. Um fogo, um lado. Um fogo, um lado. Sim. Ah, um quadro. Estou esperando para a bomba. Ele não está lagando. Ele está jogando na Basté. Vai tomar no cu, véi. Ele não está jogando na Basté. Ele vai tomar no cu, véi. Esse cara deve estar 0-2 no meio, sem certeza, pra jogar desse jeito. Ei, se meter, se meter! Se meter, se meter. Vai se ligar, que eu vou estar na base dele. Vou te meter. Ei? Não toma. Ei? Ei. Ei, toma. Ei, se meter, se meter. acabou, acabou, acabou você é fraco, você também e você também highlight sem colete confia no highlight sem colete cala a boca Hauk, você é péssimo não segurou seu bomb e um Hauk que ia falar bosta moleque vai ver o 18 de merda eu estou com o bomb eu estou com o bomb esticou eu estou com o bomb Esse é o ruim, sem colhe... Tem muitos caras assim que eu falei, vou doar agora porra, espera Olha lá Já doou? Muitos anos Vou doar agora porra, estou combinando, estou fazendo acordo com os caras aqui É, os caras tem que doar também porra Rapaziada que está na live, vocês usam Vocês não doem, bota o meu pau no cu de vocês É, o Fer falou que vocês não doem, ele vai comer o cu de todo mundo Meu Deus do céu, cara, que pouca vergonha Vou dar aqui um, um... Vou pagar, calma, vou pagar, calma, calma, calma O que fazer? Olha a flecha que o cara jogou pro outro One Way Ai Nossa, mano Eles são literalmente abraçados Melhores amigos Não, e mano... Mais um se juntou ali ainda, mano E se o Call ganhar duas vezes, eu fico nem triste pelo Redondo Eu fico triste pelo Call of Duty Oh, mais 18, mano Meu Deus, acabou no tempo o jogo, velho No tempo Ou não Meu Deus Vai tomar no cu Delícia 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 Assim você me mata Ready? Que homenzinho, velho Muito grande, velho É algo bem Da bolada A galera que começou a dançar E passou em mina mais linda Mano, quem deu a ideia de a gente apostar contra esse homem, velho? Eu não tava nessa hora, Galo Eu ia puxar o bonde do que vocês fez Tão maluco, velho Botando... Meu Deus, velho Ô Gal, ô Gal, ô Gal O verdadeiro tem um recado aqui Ah, o verdadeiro tem um recado, pô Não, mano, mano Não, mano, mano É trem, Gal É trem, velho Agora que eu peguei, mano Era eu mesmo, galera Puta que pariu Vazou essa porra agora, velho 5 7 Barra 10 E eu vou... Vamos lá, vamos lá Esse pistol na trem, mano É um dos mais importantes de todos, velho Trem no... Agora que eu entendi o bagulho, porra Só pedir Olha lá, ó Só o Fer, velho Falando que tivesse errado Só pedir, mano Ele tá apertando as duas ao mesmo tempo, mano Fer fazendo flash, velho Quem diria, hein, mano Fer, você tá falando aqui direto, velho Eu tava consultado no jogo Por isso que eu não lembro, olha lá É Não, não, só um Eu quero o do FaceTimes, velho O do FaceTimes O do FaceTimes O do FaceTimes eu falei pro Michel Ah, então eu quero esse, mano Não quero saber se você tem do... Eita Quantos? Quantos... Quantos FaceTimes? Mano, eu não quero o Clara ou o Claro Eu quero o nome Sim, mano O que que vocês estão tentando descobrir? Aqui, eu vou falar, ó Aí Eu sei muita coisa da vida do Breche Pergunta pra mim N.A. Galdeson Aqui, ó Ou não Não me perguntam É Qual o... O Nick, velho O nome, velho O Nick Mano, ô Eu não sou detetive Pra ficar sabendo Se ela é clara ou escura, irmão Eu só quero o Nick, velho O nome Eu sei Mano, ele fica mandando clara Mano, é pegadinha Tá quente, tá frio Tá quente É uma... Caral... Fleta no meio, não é safe Fleta no meio, não é safe Fleta no meio Fleta no meio Fleta no meio Um mais no meio É isso É bom no meio Não faz nada velho O cara tá de ump Fica só marcando, cara E um Duto, Duto, Duto Duto Três Fleta no meio Tocque Deposso Fleta no meio Fleta no meio Deixa Voto Estão jogando na Gs ainda, pô Esse é dos nossos Olha lá O BRN, velho Troca mira igual o CODE Troca Os caras tem o Bagulho do CODE Se ele matar um boneca eu vou dar host nele Ele tá dando pra tela, tá jogando o que? Mata um cara, porra Varou, 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 varou Varou, varou, varou Ganque, ganque É, chegou varando aí, Benjenner Varou, meu cara Você é louco? Chegando aqui mesmo? Você é ao vivo Vamos lá, pessoal, qual é o stream dele? Peraí que é um maroteio, eu acho 1v2, 1v2 Aham O que? Calma Calma, calma Vou botar Jets, ele não vai vir, tenho certeza Boa Boa Aulinha, aulinha Varanda, varanda B agora, B agora Baguei você Não, caralho Foi mal, foi mal, só baguei 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 Tem um bomb e um pra esquerda aqui Boa, cala, cala Vai lá, mano Não, olha só O seu ferro Não tome esse varado aí Baguei 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 Alguém Baguei 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 E aí